Bom, voltem. Na nossa aula de atividade da cozinha funcional, nós vamos precisar de uma caneca com água, tá? Depois nós vamos pegar os ovos, por quê? Nós iremos fazer uma salada de ovos, mas eu não posso comer o meu ovo do jeito que está aqui, ele precisa cozinhar. Eu vou cozinhar três ovos, tá bom? Então eu vou colocar ele aqui na água, para poder colocar ele ao fogo para cozinhar. Então, um, dois, vamos colocar devagar, né? Porque senão ele quebra. Três. Vou deixar aqui um pouquinho, tá? Para não ter um choque a hora que levar ao fogo. E vou colocá-lo para cozinhar. A hora que ele estiver... Bom, eu vou mostrar para vocês como que estava o ovo antes da gente cozinhar, tá vendo? Aqui a gema e a clara, né? Ele estava líquido, ó. Só a gema que ela é mais sólida. Agora, depois, né? Que ele ficou no fogo, cozinhou, eles ficaram, ó, firmes, ó. Agora pode balançar, não tem problema. Então a tia Vanessa cozinhou um, dois e três. E agora a tia Vanessa está, olha, cascando o ovo. Por quê? Para a gente comer, não pode comer com casquinha, né? Então a gente vai tirar toda a casca do ovo, certo? Para a gente poder comer ele. Então a gente vai cascar os três ovos, certo? Aí vocês vão cascar os que vocês cozinharam em casa. Pode ser um, o quanto que vocês cascaram. E deixa a tia Vanessa dar uma dica para vocês. Se vocês tiverem alguma plantinha na casa de vocês, essa casca de ovo, ela pode ser reutilizada, tá? Ela serve de nutriente para a planta. Ela dá vitamina para o solo. Então ela ajuda a plantinha a ficar mais forte. Então não joga a casquinha do ovo no lixo, tá bom? Vocês peguem ela e coloquem na plantinha de vocês. Então a tia Vanessa, olha, já cascou os três ovos. Agora a tia Vanessa vai cortar eles, tá? E vai ensinar vocês temperá-los para poder comer no almoço, tá bom? Agora, para finalizar a nossa salada, nós vamos cortar os ovos. Aí quem vai cortar é a mamãe, tá bom? A gente precisa da ajuda da mamãe. Então a gente vai cortar ele, né? Olha como que ele ficou por dentro. Lembra que ela era mais alaranjada, ela ficou amarelinha e agora o ovo ficou sólido. Agora a gente pode comer ele, né? Então nós vamos cortar ele enquadradinho, da maneira que a mamãe achar melhor, tá bom? Porque quem vai cortar é a mamãe. Aí vocês vão ajudar depois a colocar o temperinho, tá? Então a tia Vanessa, como fez três ovos, ela vai cortar os três ovos, certo? Já cortei um, agora eu vou cortar o segundo. Vai ficar uma delícia! Ovinho cozido de salada! Agora eu vou cortar o outro, certo? Tudo enquadradinho. Vai ficar bonitinho. Aí a tia Vanessa vai colocar todos eles juntos aqui nesse prato, certo? O que a tia Vanessa tem aqui. Ficaram todos quadradinhos assim, certo? A tia Vanessa vai fazer o que agora? Vai colocar o sal, um pouquinho de sal, pra ele ficar gostoso, né? A tia Vanessa gosta de orégano. Então a tia Vanessa vai colocar um pouquinho, ó, pra ele ficar gostoso. Se vocês não gostarem, não precisa colocar, tá? Coloca só o salzinho. E um pouquinho de óleo. Tá?